Quem está conosco nesse momento é o Robson Jesus. Alô, Robson. Robson. Bom dia. Obrigado por atender a Nova Brasil. Imagina, que agradeço o convite. A pergunta que não quer calar. Onde é que você está hoje? Nesse exato momento, estou em Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo, na Europa. Na Europa Ocidental. Robson, por quantos países você já passou? Esse aqui é meu país número 91 em 12 meses. Caramba. E como é que é isso? É de avião, foguete, bicicleta? É de tudo um pouco. Eu praticamente fiz a Ásia inteira, o continente asiático inteiro de avião. Eu viajei já 50% da África. Eu já estou quase a 35% da Europa. E a Europa agora estou fazendo de ônibus. Mas eu faço ônibus, eu faço de trem, eu faço de avião. Então, as oportunidades que eu vou tendo, eu vou fazendo. Robson, é fato que recentemente você esteve também na Ucrânia? Sim, eu estive na Ucrânia exatamente duas semanas atrás. Até agora, para mim, foi uma das experiências mais fortes e mais receosas que eu tive até agora. Agora, como é que é, Robson, visitar um país que está em guerra com o outro? Está sendo invadido pela Rússia. Você chegou a estar em Kiev quando as sirenes tocaram? Alguma coisa parecida ou não? Não, para mim foi muito tenso. Porque apesar de a gente ter escolhido ali um lugar que teoricamente é um pouco mais seguro, porque eu preciso visitar todos os países do mundo, todos os 196, que eu estou quebrando o recorde do Guinness Book. E aí a gente acabou escolhendo Lviv, que é uma cidade que faz fronteira com a Polônia. E aí a gente acabou indo, mas só que eu cheguei lá, apesar de ter uma normalidade para as pessoas, eu fiquei muito tenso, porque eles começaram a mostrar bombardeio que tiveram três, quatro meses atrás. Eles começaram a falar um pouco da contra-ofensiva que o presidente ucraniano acabou de declarar no país. Então, eu estava muito tenso, apesar de ele estar com uma certa normalidade. Para mim foi uma situação tensa. Robinson, das pessoas que... ou da situação que você reparou na Ucrânia, as pessoas vivem tensas, vivem amedrontadas, as pessoas não dormem à noite. Como é que é isso? Não, aparentemente eles vivem já uma vida normal. Tanto que a cidade que vive, se percebe que a cidade já está se reconstruindo. Então, está tendo várias reformas na igreja, em rua, lugares que foram bombardeados e estavam já construindo. Eu senti que eles estavam com uma perspectiva muito boa de um futuro fim de guerra ou um acordo de paz. Porém, com essa mensagem que o presidente falou de contra-ofensiva, deixaram eles um pouquinho tenso. Então, quando eu senti que eles estavam um pouquinho tenso com essa mensagem de contra-ofensiva, aí se eu comecei a ficar tenso, eu acabei não dormindo. Eu fiquei duas noites, dá assim, dormi praticamente. Da meia-noite, o governo desliga a luz, por questão de segurança. Então, não tem eletricidade da meia-noite, às cinco da manhã. E, normalmente, toca sirene em si, mas as duas noites que eu estava lá, não tocou nenhum tipo de sirene. Só que essa sirene é para alertar algum provável situação de bomba, ou ataque. Só que o pessoal está tão familiarizado com essa sirene, que eles não fazem mais o processo de segurança, que é descer para um lugar seguro, toda vez que tocar. Então, sempre toca, não acontece nada, toca, não acontece nada. Então, meio que a família que eu estava lá, que era uma família ucraniana, eles já não faziam esse processo de segurança quando tocava sirene, segundo eles. Será que eles desacreditam da pontaria dos russos? Ou eles já estão acostumados, toda noite, tem que levantar e sair correndo para o porão? Eu acho que é a segunda opção. As duas, né? O que você sentiu da população? Como é que é o moral do povo diante dessa guerra, desses ataques à Rússia? Olha, eles estão tentando voltar a essa normalidade. Eu percebo que lá tem muito turismo local. Os próprios ucranianos descem para lá para fazer o turismo em Lviv, que é a cidade que eu estava, ou muita gente da Alemanha e da Polônia vai para lá, porque lá tem a taxa para comprar cigarro e vodka, é muito pequena. Então, as pessoas vão lá fazer esse tipo de compra. Só que eu não senti muito desses turistas na rua. Você percebe que restaurante está aberto, bares, mercado, tudo funciona normalmente em escola. Eu cheguei a visitar uma escola lá também, tudo normalmente. Então, eles estão, acho que faz tanto tempo, já mais de um ano nessa guerra, que para eles, infelizmente, ou felizmente, estão entrando num processo de normalidade. Ana Luíza. Prazer, Robson. Aqui é a Ana Luíza. Linkando no que você está dizendo agora, você percebeu alguma movimentação de pessoas voltando para a Ucrânia, dos próprios ucranianos, né? Retornando ao país? Ou foi muito pouco o tempo que você passou lá e não deu para ter essa percepção? Não, eu, tanto na fronteira, na hora de entrar, quando eu saí, eu vi bastante movimentação nessa fronteira. Quando eu estava entrando, foi rápido o meu processo, eu gastei um pouco mais de duas horas para entrar, questão de documentação, visto, passaporte. Só que eu percebi que tinha muita gente entrando. Inclusive, essa fronteira que eu entrei, é uma fronteira muito estratégica militar. Então, tinha muito tanque de guerra, muito caminhão de guerras entrando, passando para ali. ali é onde faz toda a gestão de armamento, de entrada no país, é feita naquela fronteira. Só que na saída, na saída foi um pouco mais tenso. Eu fiquei mais de quatro horas para poder sair do país. Então, aí de Luxemburgo, você vai para onde? Eu estou indo para a Suíça, amanhã. Então, eu vou para a Suíça. Da Suíça, eu fico quatro dias, daí eu vou para a Alemanha, da Alemanha, quatro dias. Eu vou fazer um queijinho aí para nós. Sim, e depois na Alemanha, eu estou indo para a Alemanha. Então, vai ser outra experiência de país que está em guerra, de país que está passando por problemas. Vou ficar um período Anacídia e Líbano também, e depois eu volto para a Europa. Ok. Robson, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Imagina. Muito obrigado. Robson Jesus, viajante e empreendedor digital. Está aí, portanto, a experiência de alguém que foi lá ver o dia a dia das pessoas de um país que estão sofrendo um ataque no outro.